Começando mais um vídeo com você, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Voltando aqui, segundo vídeo, o cara vai levar a nós, pra quem tá vendo em sequência aí, o cara vai levar a nós aqui no lugar que a gente faz as missões, tá ligado? Essa aqui é nessa região aqui, ó. É aqui que é esse cara aqui, da missão? É, isso. Tu bota ali, resgata o código e põe o nomezinho dele ali, ó. Aí tu pega a mochila de 120 quilos, acho isso. Resgatar código promocional. Aê, consegui, consegui. Aí as missãozinhas que tu inicia é aqui do lado, ó, iniciar a missão. Aqui, ó, iniciar e finalizar a missão. Vamos ver que é uma missão que ele dá pra nós. Primeira missão, traga-me cinco pedaços de tecido, porque ainda não está aqui. Aí tu inicia. Ah, tá. E aqui tu já pega isso aqui, já o dela. Pode crer, aqui atrás, tem que pegar tecido, ó. Aqui tu já pega o tecido, pega o chocolate, que ele é a segunda missão. Pegar quantos, é cinco tecidos? Aí, é bom tu botar a roupa por causa do fio também, né? É, então, vou ver essa parada da roupa agora. É, porque a cada tecido ali é uma roupa. Ah, entendi, entendi. Finalizar. Pronto, me deu um colete? Que isso, mas calma aí. Deixa eu usar aqui a primeira mochila. Tá ligado? Deixa eu botar aqui. É, duas barras de chocolate. Essa é ali também. Ali, ali mesmo, ali mesmo. Pega aí. Quem entra no servidor aí, ó, digita barra código e bota tonhão, maiúsculo. Você consegue pegar moeda no jogo, pegar uns itens no jogo, tem tudo aí, tá ligado? E se você quiser jogar também no servidor, tem na descrição da live aí, ó, do vídeo, toda a informação aí pra entrar, tranquilo? Eu peguei um chocolate, é dois, né? Pronto. Aí, ó, ganhou a pistolinha. Ganhou a five, tá ligado, ó? Eu já vou guardar, porque eu já tenho um ali já, ó. Paga-me dois energéticos e dois refrigerantes. Nossa, dois energéticos, só tem um, cara. Refrigerante eu tenho. Nossa, como é que eu vou arrumar energético aqui, velho? Isso aqui pega alguma coisa? Finalizar a missão. Veio 30 munições. Boa, boa. Agora ela tá com pistola. E tem munição também aí, cadê elas? Permissão. Traga-me seis garrafas de água e uma... E uma mão... Quê? Uma mão, uma lava, outra. Ah, tá, tá. Pô, eu precisei querer mais alguma coisa. Seis garrafas de água, agora ela vai pra rua. Agora ela vai pra rua. Aí, caralho, agora eu vou pra rua ali que... O cara pediu pra pegar umas garrafinhas de água ali agora. As garrafas aqui tem vazias, tem 30 e poucas, ó. Que isso, pô? Mas aí, onde que enche? No laguinho que perto aqui, ó. Lá no fim, né? Nessa reta aqui, ó. É, tu desce ali. E faz, depois daquele galpão lá, ó. Faz vizinho. Lá tem um bebedor que dá pra filtrar água. Bebedor de água. Ah, tranquilo, eu vou lá. Porque aí tu filtra ali. Demorou. Aí, ó. Agora vamos lá pra fazer a missãozinha lá, velho. Vamos ganhar mais uma parada. Mas é bom, pô. No iniciozinho, tu consegue pegar umas paradinhas, pô. Pegue eixo aqui as paradas. Aí, ó. Nossa, perdi meu dinheiro. Ah, e é paia demais, cara. Ah, eu perdi meu dinheiro, velho. Ah, não, mano. Puta merda, velho. Eu não sabia aqui. Eu nem tinha colocado o pé direito lá dentro. Ah, mano. Nossa, mó difícil de achar dinheiro, velho. Ah, que que é isso, mano? Pô, toda a grana. Pô, todo desubi, mano. Que a gente matou. Valeu de nada, velho. Aí, dá isso. Vambora. Mas o que esse cara já me deu já compensou também, né? Eu perdi, mas tá bom. Vambora. Não! Para, 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 para. Como é que para? Nossa, quase que eu bebo água contaminada. Calma aí, calma. Aí. Meu Deus do céu. Quase que eu bebo essa água ruim, velho. Pronto. Limpamos tudo. Agora vou entregar água lá pro cara. Vamos ver qual que vai ser a missão agora. Aí. Finalizar. Aí, ó. Recuperei meu dinheiro. Deixa eu guardar logo. Calma. Deixa eu guardar aqui pra não perder de novo. Tem que ir no banco. Depositar. Não, sacar não. Depositar. 5 mil. Pronto. Tamo com 19. Recuperamos a grana. Recuperamos a grana, hein? Agora que eu reparei, meu colete tá pela metade ali. Essa é a missão. Traga-me duas garrafas de água contaminada. Dois refrigerantes. Duas águas contaminadas. Por que que eu... Puta merda. Por que que eu limpei tudo, cara? Eu vou beber isso aqui, ó. Vou pegar mais duas águas, velho. Eu já tinha bebido uma e... Ai, meu Deus. Vai pra me engasgar aqui, velho. Vou garrafa aqui. Viu, seu idiota? Você é burro. Além de burro, é idiota. Da onde que eu tinha 50K, cara? Eu ganhei 5 mil na missão, carai. Não, ganhei 5 mil e guardei o dinheiro. Porque não tinha dinheiro nenhum comigo. o cara te deu ah, mano, para com isso, velho ah, meu Deus do céu encheu aqui a parada? nem encheu, mano, é uma só, cara o cara da... meu Deus do céu mano, qualquer coisa vou falar que eu guardei o dinheiro, velho, guardei o dinheiro vou agradecer ele se eu ver ele pô, valeu pelo dinheiro aí, velho, guardei ele já não, perdeu nada não ninguém perdeu nada não, isso aqui é editado o vídeo é... ué, ganhei isso ganhei isso, cara não é brincadeira, o cara me deu isca, mano meu irmão, valeu pela grana lá, guardei ele no banco ali, aí, ó, agora tem que pegar uma banana, três maçãs, tá fácil valeu, irmão, eu guardei ele a parada que você passou ali eu te contar uma coisa eu fui pegar água ali e aí tinha um boca aberta lá que deixou isso aqui ali, ó tá onde? ah, quer cair do meu bolso caiu do meu bolso eu achei que eu tinha guardado a parada deixa eu ver aqui deixa eu guardar a parada aqui aqui, onde que pega esse negócio, maçarico? tem que ter material pra fazer ali é placa, eu tenho material pra fazer mais doce aí eu faço foto ali pode crer, pode crer, pode crer eu queria saber como é que faz pegar fruta só ali, talvez eu acho que consiga ou comprando ali, se não conseguir rapaziada, é o seguinte, ó eu tô dando uns cortes aí no vídeo porque eu tenho que pegar as paradas da missão e nesse meio de caminho, pegando fruta pra eu conseguir achar no chão aqui o maçarico, ó quem estava procurando, tá ligado? eu achei o maçarico procurando lá fuçando e é isso, mano mas você também tem que montar, tá ligado? tem que montar maçarico não é fácil de achar, não vou vender uma carne uma carne eu consigo pronto, já tenho dinheiro GG, GG não é até dando mal rolê pra vir pra cá, cara aí, ó pronto olha, não tá saindo daqui de dentro, hein missão atrás de missão, pô a próxima ela sai aqui, ó finalizar pronto ganhei 10 cenoura, mano ele tá, pô, ele tá achando que eu sou coelho não, por que que ele tá me dando isso que cenoura, mano? o que que eu vou fazer com isso? tá achando que eu sou o palhaço, mano? isso é pra fazer as missões que essas missões são fáceis a gente faz depois se não conseguir sair daqui dessa região rapaziada, voltando aqui antes da gente ir pra rua eu lembrei sozinho aqui numa situação pra montar carro, cara aonde que a gente monta carro? uma boa pergunta eu vou perguntar aqui é o cidadão aqui de bem opa calma aí, calma aí rapidinho ó, vocês dois aí como é que eu aonde que eu monto o carro aqui? qual a região? montar carro, só, só facção só clã só clã? eu sozinho não posso montar um carro mesmo? não, só cepa de clã tá ligado? mas é aqueles caras ali, ó tá vendo aquela roupa ali? sobrinho, vermelho e preta aquela roupa ali aquela menina meio corcunda ali? é, deve ser uma menina deixa eu perguntar ali, tá bom valeu, hein? fechou, valeu, irmão é nóis oi eu vou perguntar pra você como é que eu faço, tipo assim eu quero montar um carro, pá como, que peça que preciso pra montar? os caras falam que é vocês que montam? a gente vende, a gente monta e vende tá falando isso, vocês montam e vende se eu quiser, tipo assim eu pego as peças, pá e levo lá funciona? a gente monta o carro com vocês ah, entendi mas se eu levar umas peças também não tem desconto não? tem sim, a gente vende e aonde que fica? é pra gente aqui aqui mesmo? é aqui que vocês ficam? é, é isso aí a tranquilidade então tranquilo eu pensei que vocês tinham em algum lugar entendeu? específico e qual que é o carro mais barato que vocês tem lá? a gente vende o mais barato sim geralmente que sai bastante é o Camacho ele é 90k tá, mas é uma graninha então 90k né? valeu, valeu caralho, 90k mano eu vou fazer o seguinte eu vou pegar eu vou ver essa parada do maçarica aqui como é que funciona eu vou pegar as peças aqui e depois, véi e depois eu vou vou ver se eu consigo um desconto vou pegar a peça na conversa dá pra pegar um desconto essa região aqui tem carcaça, hein aí, aqui, aqui já dá pra começar aqui, ó vamos ver como é que funciona aqui o negócio olha só, já tá com a parada aqui, né aí, ó agora vai vir coisa aqui, hein aqui vai vir coisa interessante agora com o maçarico que eu achei lá, hein ainda bem que eu fui procurar fruta e achar o maçarico uma sucata? só sucata? calma aí, o que que eu ia fazer com sucata? é, só dá pra pegar peguei só o que que eu peguei aqui? peguei sucata e aí, bigode tranquilidade? na paz na paz de Cristo, né, mano é tão sobreviver todo esse apocalipse, né você também tá querendo, irmão, sobreviver? é isso, pô tem que sobreviver, né já tá tranquilão de comida, água vai, pega ela pega ela, boa machadinha, ó machadinha tua é sinistra, hein toma ué, mano, só vem sucata eu acho que é isso, né carro só vem sucata e aí as peças a gente acha um negócio de mecânica, né é isso? eu acho que é isso, então a parada vamos ver pegando a sucata aí ou a sucatinha? pegando a sucatinha, mano pegando a sucatinha, né é, dá bom essa sucatinha então, o que que você faz com a sucata, mano? pô, eu acho que esse par tem sucata que dá pra você fazer carro vizado, eu acho pode crer, doidão mas isso que... ih, tá vendo o cara aí tá vendo o cara dele muito zumbi, é muito zumbi, é muito zumbi ô, mas como é seu nome aí? é, Jacinto isso, mano ué é meu nome, caralho Jacinto qual que é o teu? meu nome é... é Dudo, caralho ai, Jacinto e Duro ai sim, cara é uma dupla massa, hein como de fora eu tô de baixa aí tô querendo pegar físico não, eu tô querendo pegar físico pra poder, tá legal resistir mais ao zumbi, né pode crer, mano tô tentando aí vou tentar achar umas paradas aí pra poder montar um carro vambora valeu, Duro é nóis, ô toca de lindins opa, isso aqui eu quero isso aqui eu quero puta que pariu calma, calma segura ela aí eita, caralho isso é crime em alguns lugares calma, calma, calma ai, ai tem armas do mesmo tipo equipado então, pô o que eu quero nossa tô sangrando fica aí então toma toma só no peito parou o sangramento parou, né cuidado aí, parceiro cuidado, cuidado que eu preciso de bandagem é a lenda sobrevivência, caralho não dá pra ajudar, não tem aquela ambulância lá perto da Groove, né eu vou lá, eu vou lá nossa, tô sangrando, legal tô sangrando aqui, velho aqui, ó tem bandagem de negócio você tem aí, você tem aí você tem aí, você tem aí vem cá, vem cá, vem cá vai, 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 volta calma, volta pra ajudar o cara calma aí, calma aí o que aconteceu aqui, velho vai eu tinha quatro bandagens aqui, velho aí, caralho, essa bandagem só me salvou, hein quer mais uma? quer mais uma? deixa eu ver se vai resolver isso aqui acho que... preciso de mais uma, mano mais uma, tá é, quando tá sangrando mesmo é bandagem, não é isso? é, bandagem pra curar o ferimento, né que ele te arranha, velho é, então só não pode te morder pra você não virar ele, velho é, pô se eu virar zumbi eu vou ficar sinistro tem que andar junto, pô pra ficar sozinho aí então, pô eu tô indo lá pra cima então, calma aí eu vou fazer a moto eu moro, você tá de moto, pô se eu chegar rápido cadê, velho, mais um meu Deus olha o tanto de zumbi que tem essa região aqui, cara pô, isso aqui é dinheiro jogado fora se eu não ficar aqui, velho você sabe quem compra sucata? sucata? tem muita pessoa que compra lá, um avião lá pode ir crer lá no avião, né aí que dá seu preto e é muito caro mas os caras pagam bem uma sucata o cara paga 500? rapaz, então a parada é pegar sucata, hein vou pegar só esse aqui só e eu vou andar não tá pegando sucata, não tem que aproveitar o horário aí pegar mantimento, alguma coisa e achar um lugar pra mim dormir, velho opa mais um bicho aqui mais um bicho aqui corre não, não corre não corre é pior, corre é pior não consigo pegar ele, velho bicho, é muito rápido nossa, acertei o crânio não foi? aí, caralho nossa, eu consegui matar ele com a... com o tropelo GG bora, bora lá pra cima que aquela região lá de cima a gente nem foi ainda opa a área nova aqui, hein a áreazinha nova vamos dar uma olhada aqui, hein tem hospital achando que aqui tem coisa boa, hein aí, dá pra entrar aqui nessa região aqui, ó vamos ver o que tem aqui pô, aquele carrão ali olha, a gente vai ter um carro desse ainda calma, calma vai dar bom, vai dar bom primeiramente a gente vai ter que ter um local nosso ai, desgrama, hein e... ver se dá pra pegar coisa aqui hospitalzinho abandonado a gente não acha umas paradinhas maneiras, né, velho é, aqui dentro tem que achar essa aqui mesmo, né coisa, coisa médica, né aqui é um bom local pra vir, hein pra gente trocar, hein mas aí tem que adivinhar, né, mano aí quebra nóis demais, cara a mamãe mandou eu escolher essa daqui tá bom, foi ruim não foi ruim não tá bom, tá bom trocamos a calça aqui trocamos a calça ué, não dá pra ir lá o que é esse barulho? escuridão, cara é o que não tem lanterna, né tem lanterna aqui ó, dá pra pegar aqui aí, osqueiro, caramba uuuh ih, tá ficando frio, hein eu tenho que achar uma blusa pra mim ó, tô ficando com frio, ó tem que achar jaqueta preciso de achar uma jaqueta urgente onde a gente vai achar uma jaqueta? deixa eu olhar aqui dentro o que que tem aqui tem lugar assim maneiro, hein olha aí tem muita coisa pra lutear aqui dentro, ó olha que maneiro aqui, ó peguei tá bom, aqui não dá pra pegar bastante não, tem bastante coisa aqui já, pô isso aqui vale dinheiro, hein vai dar 6 horas, cara eu não achei um lugar pra mim dormir, velho pô, cara, eu quero comprar um local, entendeu? ih, ó tem casa aqui na frente, aqui, ó essa região aqui tem casa, ó vambora não tá com o mapa não conseguiu achar o mapa, né então vambora agora que já tá dando quase o horário aqui do aeroporto do... do... do PVP, hein aí, ó aparentemente é essa região aqui, ó aqui dá pra comprar casa, hein a gente consegue ver qual que é o valor da casa oi, aqui é o lugar maneiro, hein aqui o lugarzinho é da hora, hein vou dar uma olhada aqui por fora aqui olha que bonito aqui, velho e aqui eu consigo recuperar meu negócio, né que eu tô... tô pegando fogo aqui, tio já vou assar as carnes que eu tenho tá pegando fogo, bicho sai, sai, sai vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer sai, sai, sai e morreu ah, meu Deus do céu, velho por favor, alguém alguém me acha, velho alguém tem que me achar, cara não tem como, velho alguém tem que me reviver eu tenho tudo em mim, cara ok, tem um cara na fogueira aqui aí, ó tem um cara na fogueira é isso aí, cara me tira da fogueira ai, muito obrigado muito obrigado, muito obrigado é, nóis que isso, salvou minha vida, cara muito obrigado cuidado com o fogo, cara pô, mas eu nem queria fogo, cara nem queria fogo eu só cheguei um pouquinho perto nossa, já usava um negócio aqui já, velho pelo menos agora pelo menos eu não tô com frio, né depois de... aí, olha aí, ó cuidado sai daí, sai daí vai dar ruim, mano sai nossa, aí, ó tá vendo? culpa minha, tá ligado aí, ó tá vendo? ele zoou ele me zoou tá vendo? pra não pegar fogo aí, ó é, uma mola pra outra aí, ó você tem bagulho pra levantar ele? tem, tem deixa eu ajudar ele aqui o cara foi te zoar aí, ó aí, ó aí, ó fica perto do fogo não que machuca, cara cuidado, hein aparentemente aqui dá pra comprar casa, hein aqui dá pra comprar casa, hein deixa eu ver uma situação aqui, ó uma casa mas como é que eu faço? ah, ali, ó aquela bola azul que compra? é, é, mano eu esqueci da missão desse cara ele tá querendo um horta um negócio de horta tem mais casas aqui, ó com agulho na tela G, né essa propriedade no momento tá aceitando apenas contratos donados deseja continuar? sim, eu quero saber quanto que é é, nível 1 dois moradores baú 500kg geladeira 50kg nível 2 e nível 3 cara, mas essa região aqui é boa pra gente começar, né aqui é uma região boa pra comprar, ó essa casa aqui a parada é o seguinte pra eu poder comprar que vem aqui, ó barra loja barra loja tá vendo aqui, ó e aqui é o seguinte aqui você tem que usar os pontos pra comprar a casa ali é só donate, né então tem casa nível 1 como ele fala, né nível 2 e nível 3 e até nível 4, tá ligado? mas aí eu não quero tá na parada simples então a gente pode pegar essa daqui, ó casa nível 1 a mesma coisa que tava lá, tá ligado? então eu acho que daqui a pouco a gente pega, né daqui a pouco a gente vai pegar tem casa lá embaixo, mano na Grove pô, é melhor lá embaixo na Grove, hein mano, é melhor lá embaixo, véi e lá fica perto da safe, né lá fica tudo mais perto tá ligado? vambora, véi vambora vambora que tá dando horário ali dos roubos já, hein é bem zorro o horário é, não é muito bem Grove, né não é na Grove, né é aqui nos outros caras nos balas Grove já comprou tudo, ó bem aqui nessa região, ó tá um pouquinho fora da Grove mas é ali mais escondidinho oi ai carai, doidão, muito obrigado, véi morreu é